Música Desde a década de 80 o colégio passou a adotar o sistema de sorteio. Foi um dos pioneiros nessa área, dentro dos colégios de aplicação. E é um processo que hoje somente dois colégios ainda não adotam, todos passaram a adotar. Então nós constituímos uma escola democrática no acesso, nas instâncias internas, são órgãos colegiados, são diversos órgãos colegiados que tomam as decisões. Então todo o processo que a gente busca nessa filosofia tem como referência essa democracia. Com o coração na mão, eu estou nervosa, suando. Parece que é uma coisa de outro mundo, realmente é muito emocionante. É sorte mesmo, porque tem muita gente e é contar com a sorte, rezar para tudo dar certo. Estou muito esperançosa para conseguir essa vaga lá. Eu não tenho muita sorte em sorteios, mas eu acredito que seja justo nesse caso. Uma vez que a escola é muito procurada, nós temos 75 vagas a princípio, foram mais de mil inscritos, não há como diferenciar se não for através de um processo de sorteio público. Ele acaba sendo mais democrático, é o que o Ministério da Educação indica para todas as escolas públicas. E nós temos o prazer de estar muitos anos já dentro desse processo. Eu estou muito feliz. E assim, o tempo todo nervosa, na hora que falou 819, foi só alegria, tremi muito, estou feliz. É um colégio federal que a gente sabe, que traz uma expectativa de futuro melhor para uma criança. É uma preocupação que eu não vou ter durante muito tempo, a não ser com ele, de fazer ele estudar, seguir as regras da escola. O Heitor é um brinde já na nossa vida. Aí no último dia da inscrição, eu escutei no rádio. Mas na hora, você tem que ter muita fé, você fica, é ele, é ele, é ele e acabou sendo. Agora, é ele estudar bastante, né, até ele, se Deus quiser ficar lá, até ir para a faculdade. Desde o princípio, eu brinquei com ele, a gente vai sentar lá no que cantinho, lá, o último do banco. A gente fica naquela expectativa de que pode conseguir, né, e agora conseguir. Por seu processo de sorteio, o colégio é reconhecido em termos de qualidade. A gente tem uma procura de todas as classes econômicas, os níveis socioeconômicos, e isso garante a heterogeneidade. A gente tem convivência dos alunos de baixo poder econômico a um nível social bastante elevado também. E eles aprendem, nesses 12 anos de escola, conviverem entre todos, com diversas culturas, as culturas locais.